Muito boa tarde a todos, estamos dando início a nossa 31ª reunião ordinária da Comissão de Saúde, Associação Social, Direitos Humanos, Infância e Adolescência. Hoje nós temos dois projetos, ah não, um projeto de lei apenas, para discutir. Eu queria discutir umas situações aqui hoje, mas eu queria tratar do assunto, mas eu queria também a presença do vereador Paulo, que era a questão que envolve o Hospital São José, que ele vinha solicitando essa conversa. Então, em decorrência da justificativa da ausência dele e do vereador Daniel Antunes, eu não vou entrar nessa discussão, até porque era importante que ele estivesse presente. Então nós vamos só despachar sobre o projeto de lei, o P.E.L.O. Legislativo 2, 2023, que já estou abrindo aqui, que diz que acrescenta o inciso 5º do artigo 22 da Lei Orgânica do Município, e esse projeto de lei que estaria sob a responsabilidade do vereador Paulo Ferrarese, como eu entreguei para ele, não foi nesse horário, foi fora, então eu posso, tenho a prerrogativa de poder passar para outro sem maiores problemas. Então, esse pelo LEG 2, 2023, ele acrescenta o inciso 5º do artigo 22 da Lei Orgânica do Município, e que diz o seguinte, artigo 22, não perde o mandato o vereador, artigo 5º, o parágrafo 5º, não perderá o mandato o vereador, que na condição de suplente, assumir temporariamente o mandato do deputado federal, deputado estadual ou senador da República, sendo a renúncia obrigatória apenas quando a posse ocorrer na condição de titular dos mandatos seletivos em questão. Então, esse projeto eu passo para o vereador Daito Feuza fazer a relatoria, por gentileza, vereador. Pode botar esse negócio aí no... Boa tarde, senhor presidente, boa tarde a todos da comissão. Estou pela legalidade... Não, não, vereador, você tem que aprovar o projeto, a legalidade já não foi concedida, tá? Já dou pela aprovação e encaminho a comissão... Só aprova, né? Só aprova. Doutor da aprovação. Tá, ok. O projeto foi dado pela aprovação pelo relator, o projeto está em discussão? Está sentindo. Pois não, vereadora? Bom, boa tarde, presidente, vereadores, novos colegas, Léo, Lucas. Bom, gente, esse é um projeto que a gente apresentou, ele, na verdade, agora vai passar por um substrutivo global, que eu até estranhei ele não estar junto aqui, porque foi passado por uma outra comissão, acho que foi na CCJ, viu, vereador Camins, que a gente foi, né? Na CCJ, que, na verdade, é só sobre a técnica legislativa, né? Uma mudança, na verdade, não muda o conteúdo, só muda como está disposto. Ele era para ter sido um inciso e foi apresentado como um parágrafo. E foi um erro junto jurídico, vamos dizer assim, que passou não da casa, mas nosso. Então, ele é o mesmo conteúdo e agora vai vir com o substitutivo global que deve acompanhar o projeto aí na hora da votação. Então, basicamente, vereadores, é um projeto que permite a licença de vereadores sem a perda do mandato, né? Para assumir, por um período delimitado e limitado, e anteriormente já anunciado a casa, para assumir em condições de suplência, né? Então, é nesse sentido, e eu já, desde já, já peço o apoio dos nossos colegas quando esse projeto chegar no plenário, né? Porque me interessa agora, mas acredito que em algum momento vai interessar outros vereadores, outros parlamentares que possam estar nessa condição, na perspectiva de assumir, agora no meu caso, no Congresso Nacional, na expectativa de assumir quatro meses. Então, desde já, agradeço a aprovação e o encaminhamento do vereador. E já peço o apoio no plenário. Obrigada. Obrigado, vereadora, lembrar. Na realidade, foi feita uma correção, vereadora, através de uma emenda, que não constava aqui, mas está no projeto, tá? A emenda, ela não é uma... Realmente, essa discussão nós tivemos na fiscalização, acrescenta o inciso terceiro ao caput, e da nova redação ao inciso terceiro, parágrafo primeiro, do artigo 22 da Lei Orgânica do Município, que é aquela que eu fiz questão de como de ler, que não retiro o parágrafo quinto e incluímos aqui o inciso terceiro, tá, vereador Feuza, que o senhor na relatoria da emenda, exatamente. A emenda inclui o inciso terceiro, não o substitutivo, mas a emenda cria o inciso terceiro, substituindo o parágrafo quinto que consta na lei, na alteração da lei, ok? Continua ainda esse projeto de lei em discussão? Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os contrários se manifestam, favoráveis permanentes como estão, o projeto está aprovado. Vereadores, como eu disse anteriormente, eu queria discutir com vocês a questão da emenda, vocês podem até, essa questão que envolve o hospital, o repasse dos valores, eu queria que o Paulo participasse, até porque ele tem falado bastante sobre isso, ele vem também tratando essa matéria, e eu vou fazer isso na semana que vem, na presença dele, porque até ele está tratando disso, eu não gostaria de tratar de forma diferente, em respeito ao levantamento dessa possibilidade, que é a criação, criar emendas impositivas, elas direcionadas para a saúde, o que, na realidade, nós não temos lei no município que estabelece isso, mas pode ser criado através de lei, e aí, em respeito a ele, a gente vai estar discutindo na semana que vem. Não havendo mais nada a discutir, alguém dos vereadores quer se manifestar alguma coisa? Não, não havendo mais nada a discutir, dou por encerrada a nossa 31ª reunião dessa Comissão de Constituição de Justiça, Saúde, Infância, Adolescência e Direitos Humanos. Muito obrigado, boa tarde a todos.